Quando você abre sua Bíblia, livro de Números, capítulo 11, Números, capítulo 11, e depois nós vamos para a primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, Números, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso primeiro. Eu queria antes agradecer o pastor Nemias, o Vítia, a confiança, toda a diretoria, o pastor Ricardo, eu queria dar uma testemunha aqui, antes de eu ler, alguns irmãos já sabem, hoje eu até pedi o pedestal, há dois dias atrás eu sofri um acidente de carro, foi aqui perto do Carrefour Contagem, um engavetamento, por volta das 15 horas, e o meu carro era o único que não tinha seguro, e foi o único que praticamente perda total. Uma batida forte, estava eu e a minha esposa indo ministrar ali na cidade de Formiga, eu fiquei em estado de choque, mas graças a Deus, nenhum ferimento, só a dor no braço aqui, que eu ainda estou com muita dor, porque o braço bateu no volante, entortou o volante todinho, o motor estragou, a caixa quebrou, mas graças a Deus estou aqui, glorificando, exaltando, bem dizendo o nome do Senhor. E a minha esposa está lá atrás, ela está com dificuldade para virar o pescoço, mas nada demais aconteceu. Eu creio, pastor Neemias, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. Eu estava setenta por hora, meu mecânico disse que se eu estivesse a cem, eu não estaria aqui. Deus é bom e eu queria agradecer a Ele pelo livramento que Ele tem dado. Amém? Perdi o carro, mas Deus Ele proverá. Hoje, irmão Milton me deu carona, Deus se abençoe, irmão Milton, agora eu vou ter que recorrer aos irmãos. Se você quiser, se você puder me ajudar também, no final, a minha esposa está lá atrás com o meu livro, Aprendendo a Orar com Jesus. Aprendendo a Orar com Jesus, vinte reais, e você vai me ajudar aí, pelo menos pagar o ver. Números, capítulo primeiro, onze, aliás. Números, capítulo de número onze, a partir do verso primeiro, diz assim, Depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu, acendeu-se a sua ira, o fogo do Senhor irrompeu entre eles, e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar, taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o fogo que estava no meio deles, veio a ter com grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Repita comigo. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E ela é o maná como a semente do cuento, e a sua aparência como a cor, e a sua aparência de bombedo. O polvo espalhava-se e o colhia, e em moinhos o mohia, ou num grão pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada pau à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos do Senhor. Agora vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos de número 10, 11 e 12. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10, 11 e 12. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé. Olhe que não caia. Senhor, obrigado pelo privilégio, Pai. Depois de um grande livramento, o Senhor deu a mim, a minha esposa, e está aqui hoje, último dia desse mês de fevereiro, cultuando ao Senhor e ministrando a Tua Palavra. Pai, usa-me segundo o Teu querer, conforme a Tua vontade, que cada um da que saia, segundo ao Pai, alimentado conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem-nos assentar. E não murmureis. Essa foi uma advertência, uma ordenança que o apóstolo Paulo, ele faz a igreja em Corinto e ele vai, a partir dessa ordenança, ele vai dar um péssimo exemplo que aconteceu no meio dos israelitas para justificar, para validar, para reforçar a sua advertência. Na igreja que eu sou pastor, desde o mês de dezembro, Deus colocou no meu coração para ministrar uma série de mensagens sobre o diabo. Eu sei que não é nada agradável falar sobre o diabo, mas o diabo existe. A vida, ela é uma guerra. Viver é guerrear todos os dias. O saudoso Marte Lloyd-Jones, ele dizia que o crente que não acredita na existência, pastor José Exílio, o crente que não acredita na existência do diabo, esse crente já foi nocauteado, derrotado, destruído. Eu estava lendo um livro de dois rabinos onde eles argumentam que o diabo nada mais é do que uma figura folclórica, que o diabo seria a invenção da religião. Eu gosto muito de uma afirmação de Eugênio Peterson, onde ele fala que se o diabo não existisse, Jesus seria louco. Se o diabo não existisse, nós teríamos que dar para Jesus um atestado de insanidade. Porque Jesus falou aproximadamente 27 vezes no diabo. A ponto de Jesus olhar para Pedro e dizer assim, olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com vocês. O diabo não queria se andar apenas com Pedro. Ele queria se andar com os doze. E Jesus disse, olha, ele pediu para se andar com vocês, mas eu roguei ao pai. O diabo existe. Jesus falou no diabo. Pedro falou no diabo. João falou no diabo. Tiago falou no diabo. E Paulo, ele vai dizer, olha, o diabo, Pedro, aliás, ele vai dizer, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E a Bíblia também fala, não deis lugar ao diabo. O diabo, ele não precisa de uma porta aberta. Ele precisa apenas de uma greta para ele enfiar a unha. Se ele enfiar a unha, ele enfia o dedo. Se ele enfiar o dedo, ele enfia a mão. Se ele enfiar a mão, ele enfia o braço. E daí a pouco ele está dentro e ele arrebenta. E hoje, eu queria falar, a Bíblia ordena, não deis lugar ao diabo. Quando alguém murmura, está dando lugar ao diabo. a murmuração, ela é um louvor ao diabo. Nós vivemos uma época tão difícil, aonde muitos estão esquecendo da ordenança em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Aqui não tem isso não, mas eu conheço o lugar que tem. Se o pastor prega um sermão longo, reclama. Se prega um sermão curto, ele não preparou direito. Se a música está alta, reclama. Se a música está baixo, reclama. se o banheiro não foi limpo corretamente, reclama. Se está muito limpo, reclama que está gastando muito produto. É difícil entender a geração. Se o pastor tem um carro doando, reclama, está roubando da igreja. Se o carro é igual que eu tinha, nem eu é da minha esposa, 96, da Intercato passou. Olha o carro que ele anda. A murmuração é louvor ao diabo. Thomas Watson, ele foi um pregador politano do século 17. ele vai dizer o seguinte, a nossa murmuração é música para o diabo. Quando você louva, você está louvando a Deus. Quando você murmura, você está louvando ao diabo. O diabo ele gosta da nossa murmuração. quando eu olho para a palavra, escute bem, pastor Jesus, a palavra diabo, diabo, ela vem na septuaginta, a grafia correta é diabolos, diabolos, na septuaginta, e significa difamador, caluniador. No dicionário da língua portuguesa, difamar é falar mal, difamar é desacreditar publicamente. Quando você fala mal, quando você desacredita publicamente você está murmurando. E a murmuração é música para o diabo. A palavra murmuração significa mal dizer. A palavra murmuração significa conceber mal juízo. E aqui Paulo ele vai lançar mão no capítulo de número 10 da primeira carta que ele escreve a igreja em Corinto. Paulo vai apelar para a história dos israelitas. Irmãos, quando eu era pequeno, eu era apaixonado por Anemias, com aquela música do Voz da Verdade. Projeto no deserto. Que Deus é esse que está oberto, que fez o seu projeto no deserto. Não faltou comida, não faltou roupa, as sandálias não acabaram, Deus cuidou, Deus mandou maná, Deus mandou carne, Deus mandou água água da rocha, mas a todo momento o povo reclamava, o povo murmulava, o povo mentia, quando eu olho para a história do povo de Israel, Deus, ele tirou, com forte mão, a nação depois de mais de 400 anos de escravidão, Deus, ele usa de graça, e ele vem, e ele liberta o povo, e ele milagrosamente, ele sustentou o povo, ele operou milagres diariamente, irmãos, eu estava conselhando uma pessoa e ela falou, eu tenho que ver para crer, o povo que mais viu milagre, mais murmulou, eu não, eu estava pregando lá no Cruzeiro do Sul, primeira sessão, agora, quinta-feira, eu falei, crente, não tem IV para crer, não, crente, crer para ver, é diferente, eu não estou vendo, mas eu creio, está difícil, mas eu creio, eu estou sofrendo, mas eu creio, está doendo, mas eu creio, aleluia, 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 o crente, preste atenção, pastores dobleiros, pastores daís, o crente só tem duas opções, só duas, ou você vive pela fé, ou você é vencido pela incredulidade, só tem duas alternativas, ou você vive pela fé, ou você é vencido pela incredulidade, a Bíblia fala, esta é a vitória e vence o mundo, a nossa fé, agora ainda é certo, pastor Isaías, o breves, pastor João, três dias, se você ler o capítulo 10 de números, três dias, depois de passar o mar vermelho, porque é muito fácil cantar, batucar, fazer pagode santo na hora da vitória, aquela música do saudoso Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus, mentiroso, canta mentiroso, canta mentiroso, passa pela prova reclamando, murmurando, falando mal, querendo voltar para o Egito, pastor Nemir, o povo é tão caro de pau, que olha para Moisés e fala assim, nós estamos lembrando dos peixes, que a gente comia de graça, comia de graça, comia de graça, escravo comia de graça, faraó não dava nem palha para fazer tijolos, eles tinham que correr atrás, até o material dos tijolos, eles tinham que correr, agora na maior calha de pau, saudade do peixe, a gente comia de graça, agora é esse maná, reclama do maná, chama o maná, sabe de que? Tem uma versão que diz assim, este alimento fatio, já viu aquela criança, eu sou pai, eu posso falar, tem hora que tem arroz com ovo, aí o filho vai, é só isso, é só isso mesmo, miserável. Levanta a mão e dá glória a Deus, que pelo menos tem isso para comer, tem gente que não tem nada. Deus está falando aqui, é hora de parar de reclamar, é hora de adorar, é hora de agradecer, é hora de glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Deus está mandando maná todo dia. Todo dia Deus manda maná, aí olha, comida miserável, saudade do pepim, saudade da cebola, saudade do alho, saudade, ainda mente, saudade dos peixes que a gente comia de graça. Deus, Deus, ele cuida, ele sustenta, Deus, ele protege. Eu queria fazer algo, posso, pastor? Posso, pastor? Eu queria fazer algo aqui, que eu fiz lá na igreja, que eu sou pastor. Você vai falar aí, em voz alta, a sua idade. Viu? É. Cada um vai falar a sua idade aí. Eu vou contar até três. Quando eu falar três, tem irmã aí que está com vergonha. Mas não fica com vergonha não, irmã. É. Ele não vai mentir não, viu? Eu vou contar até três. Depois que eu falar três, você fala a sua idade. Amém? Eu vou falar a minha também aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Quarenta. A sua idade é o tempo que Deus cuida de você. É o que pode glorificar a ele. Você pode exaltar a ele. Você pode levantar a tua mão aí e me dizer a ele. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Aleluia. 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 Oh, lá. Chegou a gente. Levanta a gente. Aleluia. 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 Eu gosto muito daquela música. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Por quê? O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois está a tua vida. Não cuido. Não cuido. Ele cuida. Ele cuida. Aleluia. 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 O cuidado de Deus é real. Aleluia. Deus cuidou do povo. Pastor Isaías. Três dias. Pastor Joãozinho. Três dias. Depois de me ir dançar. Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E pá, 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 pá Aquele forró, pagode, sei lá o que era Que a Miriam fez Três dias depois Números 10 e 33 Três dias só O povo já está O Manaus ruim O alimento horroroso Saudade do peixe Ai, saudade da cebola Saudade do pepino Lá a gente comia de graça De graça Debaixo da pancada Debaixo da pancada Às noite Às horrague Três dias depois Sabe o que é mais triste? Isso acontece comigo e com você A gente vem no culto Glorifica Recebe a palavra E se não vigiar lá fora Já está morrendo Eu estava lendo um teólogo Um teólogo presbiteriano De Brasília Que já faleceu Ele chamou a atenção Eu nunca tinha parado Para ver um detalhe Ele chama a atenção Para aquela nuvem Quando os israelitas Saem do Egito Deus colocou uma nuvem Entre os israelitas E o povo de Israel Aí esse teólogo De Brasília Ele chama a atenção E ele fala A nuvem tinha dois lados De um lado Ela significava uma coisa Do outro lado Tinha outro significado Eu falei Gente, a gente lê, 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 lê A Bíblia E às vezes não parha Para meditar no detalhe Eu vou até ler aqui Êxodo 14 E o verso 20 Olha aí dentro da Bíblia A nuvem para Israel Ela é uma coisa Para os egípcios Ela é outra coisa Êxodo 14 E 20 Olha aí no telão Ia entre o campo dos egípcios E o campo de Israel E a nuvem era trevas Repita comigo Trevas Para aqueles Aqueles quem? Os egípcios E para estes Clareava a noite De maneira que em toda a noite Não se aproximou Um no outro Isso é tremendo Para os inimigos A nuvem era trevas Para o povo de Deus A nuvem era luz É Deus É Deus guiando o seu povo É Deus Protegendo o seu povo É Deus Guardando o seu povo Oh Esse é o Deus Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto No deserto É o Deus E eu sirvo É o Deus E você serve É o Deus Que está aqui Aleluia Aleluia Eu estava lendo Pastor Ricardo Um teólogo Vou pedir perdão Que eu não Gravei o nome dele Olha o que ele diz Quem murmura Quem murmura Não louva E quem louva Não acha tempo Para murmurar Eu vou repetir Quem murmura Não louva E quem louva Não acha tempo Para murmurar Eu vou contar Um testemunho aqui Eu trabalhei Eu trabalhei Quatro anos No grupo Pão de açúcar 2006 Até 2010 Eu tinha Pastor Nemir Um colega De trabalho Cliente O apelido dele Era chocolate Bem escurinho O chocolate Ele chegava Lá no trabalho E eu ficava Eu ficava Assim Boca e aberto O chocolate Ganhava salário mínimo Salário mínimo Tinha quatro filhos E morava de aluguel E eu nunca vi O chocolate Moura Ele trabalhava Na limpeza Do depósito Eu conferia O estoque Eu chegava lá E falava assim Bom dia chocolate Aí ele respondia Alegria 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 Jesus está no controle No outro dia Eu chegava Bom dia Chocolate Aí ele Alegria 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 Jesus está no controle Passou um ano Dois anos E só saia Da boca Do chocolate Alegria 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 Jesus está no controle Eu era Pastor Da Assembleia De Deus Do bairro Campo Alegre Região De São Bernardo Eu falei Vou levar O chocolate Para pregar Lá na igreja Aí O amigo Meu Eu falava assim Você acha Que ele vai pregar O que lá na igreja Eu falei Ele vai pregar Alegria 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 Jesus está no controle Irmão Não dê outra Eu levo O chocolate Para pregar Na igreja O chocolate Começa Eu salto Os irmãos A parte do Senhor Alegria 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 Jesus está no controle E só saiu isso Os irmãos Quase fritou Eu Quase Não dê Esse camarada Que vai não Porque Eles não sabem Falar isso Depois de quatro anos O chocolate Estava lá No depósito Ele mexia Com a A empilhadeira Pega o pallet Cheio de caixa De sabão Pó Aquele pallet Pesado A empilhadeira Ele vem Por cima do pallet Levanta o pallet Para guardar Lá em cima De repente A empilhadeira Virou Tombou Em cima Do chocolate Aí estava Eu E o saudoso Pregador Ademir Do Morro Alto A gente falou Vamos correr lá agora Que é hoje A gente vai ver O chocolate Murmurar E a gente chegou lá O chocolate De barra Empilhadeira Sangrando Aí eu olho Para ele e falo E aí chocolate Como é que está Ele sangrando Diante de Deus Ele olha Para mim E fala assim Alegria 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 Jesus Está no controle Regozijai-vos Sempre No Senhor Regozijai-vos Sempre No Senhor Aleluia Aleluia Eu queria passar Para a parte final Aqui Eu queria falar Algumas verdades Sobre a Murmuração Algumas Verdades Sobre a Murmuração Primeira coisa Murmuração Pastores É sinal De Ingratidão Números Números 4 E 5 Números 21 Verso 4 E Verso 5 Se puder Coloca esse texto Aí Eles vão Chamar o maná De Pão Fatio Fatio Murmuração Murmuração É sinal De Ingratidão 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 A nossa alma Tem fatio Desse pão Tão vil Olha o que o povo está falando Números 21 O versículo 4 E 5 Então partiram do Monte Or Pelo caminho do Mar Vermelho A rodear a terra de Edom Porém a alma do povo Angustiou-se naquele caminho 5 E o povo falou contra Deus E contra Moisés Por que nos fizeste subir do Egito Para que morrêssemos Nesse deserto Pois aqui Nem pão Nem água E a nossa alma Tem fatio Deste pão Tão vil Ah, se eu sou Deus Pastor Ricardo Vou fazer esse povo Jejuar 40 dias Sem maná Está reclamando o maná Chamando o maná Esse pão fatio Esse maná vil Irmãos A murmuração É sinal de ingratidão Eu vou contar Quase Eu quase pequei Quase Sábado Quando eu sofri O acidente Aqui O carro Que eu bati Atrás Tinha uma bicicletinha Minha esposa E ficou Estava atrás Minha esposa Aí O carro Que eu bati Tinha um reboque E não Praticamente Não danificou O carro Da frente E tinha um suporte Com a bicicletinha Do menino Uma criança De quatro anos Mais ou menos Quando A mãe Desceu Ele desceu Atrás da mãe Mãe A minha bicicleta Não estragou Aí Eu olhei Para o meu carro Eu quase Murmurei Quando eu ia Murmurar Eu olhei Para as minhas pernas Olhei Para a minha mão Olhei Para a minha esposa A minha esposa Até falou Por que você não desceu Xingando Falando com ele Lá Os seus carros Não estragou Não Estragou Só eu olhei Aquilo Eu falei Eu não vou Murmurar Eu não quebrei Nada Eu não machuquei Em lugar nenhum Eu tenho Agradecer A ele Ele me guardou Ele me guardou Ele me guardou A murmuração É sinal De ingratidão Em segundo lugar A murmuração É falta De contentamento Falta De Contentamento Só tem arroz Só tem ovo Só tem salsicha Não é só não Agradeça pelo ovo Agradeça pela salsicha Agradeça pelo arroz Agradeça pela água Agradeça pela saúde Agradeça pela vida Agradeça Porque ele Ele tem Cuidado De você Eu não sei Que andará Paulo Paulo Ele diz Pastor Ricardo Eu aprendi A estar Contente Com o que eu tenho Eu sei ter muito Mas eu sei ter pouco Eu passei Eu passei Um tsunami Na minha vida Há quatro anos Atrás Eu tinha um carro Quase zero Perdi o carro Eu ia trabalhar De carro Carro novo Ar-condicionado Aí eu perdi O carro A minha esposa E gosta Desse Desse Demônio Aí eu comecei A ir trabalhar De bicicleta Pastor Ricardo Conhece a região Lá do São Bernardo Guarani É morro Para todo lado E eu já fico Todo ensopado Só de eu pregar Imagina Pedalar Aí eu estou Subindo Um morro Dei nove horas Da manhã Um molhadinho Aí um pastor Da igreja Batista Pastor Se eu soubesse Para aqui Eu não tinha ido Esse pastor Batista Eu acho Que ele estudou Na escola Dos amigos De Jô Quando Jô Está lá Na Pior Aí apareceu Esse amigo Sete dias Bacana Não falou nada E se tivesse ficado Calado Tem gente Calada Ajuda Mais do que Falando Aí Irmão Diante de Deus A rua Cheia de gente Porque o bairro Lá É um bairro De periferia Bairro Primeiro de maio Cheio de gente E eu nasci lá Todo mundo Sabe Eu sou pastor Aí Esse pastor Batista Fala Eu vou olhar Para você Ele é Escandaloso Colocou A mão Na minha cabeça E começou Oh Deus O teu Filho Passava Aqui Com aquele Carrão Oh Oh Carro Bonito Era uma Renault Duster E agora Ora Deus Ele deve estar Em pecado Diante de Deus Ele era olhando E eu repreendendo Amarrado Aí o povo Foi chegando E fazendo a roda Oh Senhor Não deixa O teu filho Murmurar Não Alguém falou Eu não estou Confundendo Aí quando ele Acabou De orar Oração Demoníaca Passou Eu olhei Eu olhei para ele E falei O senhor Está errado Eu não estou murmurando Não Mas você está de bicicleta Eu falei Pelo menos Eu tenho a bicicleta E eu tenho duas pernas Para pedalar A bicicleta Em tudo Da graça Em tudo Da graça O murmurador Ele não aprendeu A contentar Com o que ele tem Faça Como o povo Eu sei ter muito Eu sei ter pouco Eu sei ter em abundância E eu sei Padecer necessidade Eu posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Aleluia Deus está falando aqui Deus está falando aqui Aleluia Tem gente Tem gente Que já pega o salário Murmurando Que merreca Não vai dar Para pagar Nem as contas Ele já pega o salário Reclamando Tem gente Que levanta Para o trabalho Vai trabalhar É É na hora De eu ir para a luta Eu estou indo para a guerra Irmão Não reclama Não Tem gente Desempregada Que não tem trabalho Não tem como sair Ei Aprenda A contentar E você tem E saber Que ele é o provedor Ele cuida 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 Em sexto Em terceiro lugar Em terceiro lugar Murmuração Murmuração Pastor Flávio Abril Abril Murmuração É sinal De memória Curta Esquecimento Olha o que Deus Já fez Olha o que Deus já fez Por você Olha o que Ele fez Três dias Três dias Deus abriu o mar O povo passou a seco O mar fechou O mar Matou todo o exército Lá que estava atrás Os poços saíam Três dias Três dias O povo já está querendo Cebola do Egito Mas ele estava com saudade Da costa Que tomava lá também Murmuração É sinal De memória Curta Pastor Ricardo Eu gostava Daquela época A gente Vinha Na igreja E cantava Com Tensão De espantação Recebidas Das divinas Vem Dizerás Todas De uma vez E verás Surpreso Quando O Deus Você é Crenice Você pode Agradecer A Ele Levantar Com a mão E agradecer Em quarto lugar Eu estou caminhando E vou encerrar A murmuração Também é Falta De fé E confiança Nas promessas De Deus Pastor Você acha Que Deus Ia tirar O povo Do Egito Para morrer No deserto Não Deus falou Eu vou levar Para uma terra E uma nava Leite Não Mas agora Três dias Já estão Reclamando Embumulhando Levantando Contra o Moisés Contra o líder Tem gente Ano passado Eu chamei a igreja Lá Que o senhor Passou Eu falei Olha Vocês estão Reclamando Tanto Que se o Bobrino Não sou eu Eu vou sair Porque eu não sou Moisés Não Moisés É Moisés Sentiu pesado O cargo Dele Eu vou Murmur Murmuração Não é falta De confiar Nas promessas De Deus Se Deus Prometeu Ele cumpre Ele é fiel A palavra Dele Não voltará Vazia Em penúltimo Lugar Em penúltimo Lugar A murmuração Ela gera Divisão No seio Da igreja Atos Atos Capítulo 6 Começou A ter Murmuração Passou Joãozinho E dividiu Judeus E gregos Está aí A murmuração Divide A murmuração Causa Divisão Não Eu sou Eu sou Do Pastor Neemias Não Eu sou Do Pastor Zé Egito Eu sou Do Ricardo Eu sou Eu sou Irmão Certo Vai Com isso É um Só povo É uma Só fé É um Só Deus É um Só Senhor É um Só batismo Cuidado A murmuração É uma Pena E hoje Não Acontece O que Aconteceu Na época De Coréia Datã E Abirão A terra Abrindo Bolido Murmurador Tudo Está murmurando Reclamando Falando Mal Mal Dizendo A murmuração Divide Igreja Divide Em último Lugar E eu Encerro Olha o que Que Paulo vai dizer Paulo vai dizer No verso De número 11 Olha Tudo Isso Acontecia Como Exemplo E foi Escrito Para Nosso Aviso Para Quem Já são Chegados De Os Fis Dos Séculos Agora Olha o Verso 10 1 Coríntios 10 e 10 Paulo vai dizer Assim Não Murmureis Como Alguns Deles Murmuraram E Pereceram E pereceram Pelo Destruidor Isso aqui é Tempo da Graça Viu Paulo está Falando Não Murmureis Como Alguns Deles Murmuraram E pereceram E pereceram Pelo Destruidor Eu vou Terminar Com nada Mais Nada Menos Do que O reformador João Calvino João Calvino O Comentário Dele Da Primeira Carta De Paulo Aos Orintes Eu tenho Eu li João Calvino Ele vai Dizer Que o Termo Destruidor Ou Exterminador Passo Pandemias Não é o ar Nos faz Negras Não O Exterminador Do futuro Aqui Não é o ar Nos faz Negras Não Aqui É o anjo Do senhor A murmuração Atrai A ira De Deus Porque A murmuração Está ligada Pastor Ricardo Ao Pecado De Rebelião Quem Murmura Quando o Líder Está Murmurando Quando é Deus Quem Murmura Quando o Irmão Está Murmurando Quando é Deus Aí Deus Tem O Exterminador Dele Aí João Calvino Diz Assim Esse Exterminador Ele deve Ser Entendido Como Equivalente Ao Anjo Que Executava O Juízo De Deus Às Vezes Ao punir O Homem Deus Ele usa O Ministério Dos Anjos Maus Ora Ou O Momento Ele usa Ele Emprega O Ministério Dos Anjos Bons Mas Aqui Paulo Paulo Não Faz Distinção Se São Anjos Bons Ou Anjos Maus Aí Calvino Diz Assim Portanto O Leitor Fique À Vontade Para Decidir Se São Anjos Bons Ou Se São Anjos Maus Não O Que Interessa É Que A Ira A Murmuração Atrai A Ira A Igreja Não Deve Murmurar A Igreja Deve Adorar Por Tudo Que Tem Feito Por Tudo Que Vai Fazer Por Tuas Promessas E Tudo Que És Eu Quero Te Agradecer É Tempo Da Igreja Agradecer É Tempo Da Igreja Louvar É Tempo Da Igreja Adorar Posso Olhar Pastor Fica De Pé Por Favor Aleluia Aleluia Precisa Dele Estar Aqui Olá Cheio Que Andar Lava Grande Aleluia Ele cuida Ele cuida Ele vela Ele é fiel Ele é fiel Paulo 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 disse assim Não Deis Lugar Ao Diabo Eu encerro Dizendo Não Deis Louvor Ao Diabo A murmuração É louvor Ao Diabo Alegria 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 Jesus Está No controle Você pode dizer Isso Da Mãe Vamos Fazer Vamos Chocolate Alegria 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 Jesus Está No controle Alegria Alegria Vos Do Senhor Regozijai Vos Do Senhor Alegria Vos Pai Obrigado Pai Por essa Noite Por tua Palavra Por tua Bondade Por tua Fidelidade Por teu Cuidado Por cada Um de Nós Pai Que a Nossa Boca Possa Sair Dela Cantigos De louvores De louvores E agradecimento O Senhor Cuida O Senhor É fiel O Senhor Tem cuidado De nós A nossa Gratidão Em nome De Jesus Amém 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 Amém